Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E o Token Sey, que foi listado através do Launchpool da Binance Tá ganhando o mercado de uma forma avassaladora A tendência dele e a adoção tá muito forte Então estamos aí diante de oportunidades muito grandes E o melhor, o rendimento tá alto Eu vou mostrar aqui pra você inclusive como você faz o seu investimento Mas tem que ficar esperto porque faltam poucos dias Você tem poucos dias pra fazer isso Então já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações Deixa um like nesse vídeo E aqui na descrição tem o link referente ao treinamento que eu desenvolvi Que te ensina a fazer dinheiro com renda passiva e com trade no mercado das criptomoedas Então dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido Então o Token Sey, ele foi listado, só pra você ter ideia Saiu no Launchpool da Binance e ainda tá dando pra ganhar dinheiro na Binance Vou te mostrar Ele saiu na Bybit, na Huobi, na Kraken e na Upbit Que é uma corretora sul-coreana que tem um impacto muito forte Eles tem aí inclusive uma parceria com o Brave Enfim, você consegue receber os seus tokens BAT Quem usa o navegador Brave sabe Bom, e no fim das contas então A utilidade desse Token A funcionalidade dele Que é, na verdade, uma Tem a ideia de ser uma blockchain Extremamente otimizada Enfim É uma coisa assim que eu acabei não observando muito Mas Tá com potencial muito forte de valorização Tá com potencial muito forte de adoção E isso é algo muito importante Pra um ativo É isso que faz o ativo valorizar pra caramba Então, olha só Agora vamos pro rendimento Olha isso daqui A gente vem em Finanças Vamos em Launchpad E daí você vai cair aqui nessa página Tá, eu tô na Binance Não tem conta na Binance ainda Eu uso o meu link aí pra se cadastrar Que vai tá na descrição Daí a gente tá com o lançamento simultâneo Do Token Cyber E do Token Sei Inclusive Inclusive Eu falei pra vocês desse lançamento Falei pra aproveitar Eu particularmente Consegui ganhar uma boa grana com isso aí Cara E... Enfim Tem até meu histórico de venda aqui Mas, bom A questão é A gente conseguiu fazer Ó Claro Pegar na... Pegar a valorização toda Não tem como, né Ele chegou a 600% Eu acredito que eu fiz Mais ou menos uns 200% Nessa moeda aqui Que já é bastante coisa A... Cyber também Teve uma valorização boa, cara A Cyber também foi muito boa Ela chegou a subir Na hora do lançamento 1100% Eu peguei aqui Uns 300% Mais ou menos Foi o que eu consegui pegar nela Tá Mas o que acontece Ah, o lançamento já foi Não tem mais como pegar essa alta Não tem Mas olha como que tá o rendimento A Cyber, ó Tá pagando 17% No pool de FUSD 13% TUSD E 15% No BNB Mas o Token Sei Tá estourado, cara Olha isso Tá 17% aqui 14% aqui E 25,3% 25,3% No BNB Fora o rendimento que você tem Por fora, né Além do rendimento que você tem Por fora Do BNB Vault Então pra você investir Só vem aqui, ó Fazer stake Clique em qualquer um dos três Eu já fiz vídeo aqui Ensinando isso e tal, né E... Daí você vai tendo recompensas aqui Basta você clicar em stake E você põe aqui Uma quantidade de BNB, enfim Ou da moeda Em questão que você quer investir E depois... De hora em hora, né Não sei se é exatamente De hora em hora Mas você vem aqui Em resgatar recompensas Você clica e resgata Eu vou vir aqui E utilizar a função É... Assim Aqui, colher todos Não, tudo bem Se eu tô com investimento Em sei mesmo Mas só pra você ter uma ideia Você que tem investimento Em BNB Você já tá tendo esse rendimento Olha só que interessante Basta você vir aqui Em finanças Desculpa Você vem aqui Em Fiat e Spot Daí você vai colocar aqui Na busca BNB E você vai procurar aqui O Earn E o BNB Vault Que é de fato É como se fosse A poupança flexível Um investimento flexível Com a própria moeda, né Então Só pra você ter ideia Só pelo fato de você ter BNB Você já tem o rendimento nativo Do BNB Que é 0,3 Mais 0,2 Isso aqui é bem baixo, cara Isso aqui é bem baixo Mesmo desculpa A câmera tava tampando Mas é bem baixo Mas você ainda alcança Recompensa Nos tokens Em Launchpool E automaticamente Participa dos Launchpads também Então Claro que aqui tá marcando Ah, uma média De R$23,95 Tá? Mas daqui é uma média Uma média Não é o valor inteiro Que eu tô ganhando É uma média Tá? E nesse momento Tá compensando muito, né Então Eu deixo aqui uma quantidade Em BNB E vou só colhendo aí Meus rendimentos E a gente pode ir fazendo A venda disso diretamente Lembrando que esses 25% Que eu tô falando aqui E esses rendimentos Esses valores Enfim Eles são Diretamente É... Rendimentos É... Ao ano Tá? Então é 25% Ao ano Então Tem 10 15 dias aí Que você tem ainda Pra investir Eu na hora Que eu tô gravando o vídeo São 14 dias, né Que tá falando Que tem pra investir ainda É... Mas Você É... Você vai ter um proporcional Nesses dias de investimento Tá? Você não vai ganhar 25 Ah, deixou 10 dias São 25% de lucro É um proporcional Você divide esses 25 Pelos 365 dias Deixa eu até fazer Essa conta aqui, né Né? Deixa eu pegar aqui Calculadora Claro Ah, tudo bem que vai depender do valor, né Mas Se você coloca, por exemplo 100 reais Vezes 0,25 É igual A 25 Daí você divide isso por 3,65 Então Essa daqui é uma quantidade diária Que você vai receber Vezes a quantidade De dias Tá? Então Você fala assim Ah, mas é um rendimento Muito baixo É, mas é assim que funciona, cara Conforme vão aparecendo As oportunidades Você vai colocando Seu dinheiro Você aloca seu dinheiro Porque assim Diga-se de passagem Você ter 25% de lucro Ao... É... Ao ano Sem precisar travar O seu dinheiro Você não encontra isso É... É... É muito Sem travar o dinheiro Você não encontra Você pode vir aqui, ó Finanças É... Você vê aqui O que o pessoal tá pagando Com o dinheiro travado Com o dinheiro travado Olha aqui Solana 6% 120 dias Vamos ver aqui Quem tá pagando mais Acho que, ó Ó No flexível tá 11% É uma lapada, cara É uma lapada É muita coisa É muita coisa mesmo Ó 14% aqui Em 120 dias Dinheiro bloqueado Dinheiro bloqueado Onde você vai ganhar 25%? E eles fazem isso Pra aumentar o volume mesmo 13% em polkadot 120 dias O BNB, ó BNB... Tá vendo? BNB sei 25,5% É a maior rentabilidade Que a gente tem aqui É a maior rentabilidade Que a gente tem aqui Você não encontra isso Sem travar o dinheiro Você não encontra Você não encontra, tá? Isso daqui Pro investimento flexível É um pagamento Muito Mas muito alto mesmo E... Mas ainda assim Olha isso aqui Tá saindo matéria A respeito Ó Nova criptomoeda Já supera 1 bilhão em trade 24 horas Após ser lançada A maior corretora Da Coreia do Sul Lidera, né? No caso é a Upbit E, cara O negócio tá movimentando Tá crescendo De forma avassaladora A gente não sabe Até onde isso vai Tá bom? E você? Coloca aqui no comentário agora Você aproveitou a oportunidade? Não aproveitou? Vai aproveitar? Vai holdar essa moeda? Eu, tá? Eu, Marcos, tá? Eu só vou holdar Quando acabar Pensar em holdar Vai ser quando? Quando acabar Esse launch Por enquanto Eu só tô pegando rendimento E vendendo Pegando rendimento E vendendo Eu vou Eu vou Entrar na moeda Pensar em entrar nela Quando o launch Pro finalizar Que daí vai ser Quando vão cessar As vendas Enfim Daí eu vou ver Como que o gráfico Vai estar E vou estudar As melhores oportunidades Posso até passar pra você Mas Até o momento O projeto Tá se mostrando Bem sólido Tá certo? Então é isso Muito obrigado E até mais E até mais